Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje que é domingo, eu vou como ensinar vocês a fazer a maquiagem da Barbie. Já deixa aquele like e acompanha o vídeo aí. Então, você vai precisar... Então vamos começar, né? Eu vou pegar o pó. Primeiro eu vou colocar a sombra. Eu vou querer essa sombra escura. Eu vou colocar a sombra. 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 Sim, se você quiser claro, escuro, alguma coisa Você pode também Claro, sim Também, eu tenho, deixa privado Um, dois, um escuro, outro claro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 Continuar na sombra Porque Fala bem escuro Não A Barbie sempre anda com As coisas escuras Aí Não deixa assim, e olha Deixa eu ver Com desse jeito, meio prata Somos, eu acho, é Oh Oh E esse aqui ficou claro e escuro. E esse aqui ficou claro. E agora a gente vai pegar o pó. Tem que ser da cor e da sua pele. Olha, gente. Essa cor aqui, ó. Minha pele é dessa cor. Eu vou passar no meu rosto inteiro. Ah, minha meta de like é... 20 mil likes. Olha, a cor dele é desse jeito. Quando a gente passa, assim... Eu não fiz que tá bonitinho assim, não, né? Aí sai. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. E aí? Tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Esse pó, ele é tão... ... ...mate. Vou tirar um pouquinho mais desse pó Então vamos para o batom Depois do outro Aqui Tem esses dois tipos de batom Tem um é esse Eu acho que eu vou passar esse E esse E esse aqui Eu encaixei um pouquinho Ui Eu encaixei um pouco de coisa assim Então vou passar esse Com o meu balde Ui Ui Caminha gente que eu já vi Tá bom Vou olhar na minha mãe Caminha Então Então vamos passar aqui Vamos tirar isso aqui Porque ficou feio Não Agora vou retocar Eu gosto de passar lápis Não gosto de passar, eu gosto de passar lápis Não gosto de passar lápis Não gosto de passar lápis Não gosto de passar lápis Eu fiz a maquiagem na olequina, esqueci de fazer os coraçãozinhos, só um, aí embaixo Eu fiz a maquiagem na pele, eu fiz a maquiagem na pele Eu gosto 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 O que é isso? Ela não tem coisa azul, né? Aí eu vou fazer um outro desenho aqui, que eu mostrei da lequeira. Deixa o meu desenho aqui assim, pra fazer desgastar. Deixa eu fazer desgastar. 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 Desgastar.